E aí galera apaixonada por geladeira, tudo bem com vocês ou não? Por aqui José Ochoas do canal José Refrigeração. Galera, eu estou com mais uma dica que eu acho que poucos técnicos já pegaram um problema igual a esse. Olha para você ver essa tubulação de sucção, olha essa linha de baixa de sucção para você ver como que está isso. Olha para você ver, tá? Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui com essa geladeira. Uma pessoa entrou em contato comigo através do nosso site perguntando se eu comprava geladeira com defeito. Rapidamente eu respondi que sim, que nós compramos geladeira com defeito sim. Pedir para ela mandar uma foto da geladeira para mim, ela mandou a foto da geladeira, é uma DF45 Premium. Ela disse para mim que ela funciona tudo, compressor parte, que ela funciona tudo, só que ela está fraca, está perdendo o rendimento. Então, o que eu disse para ela, eu falei, tudo bem, quantos que você quer me oferecer? Eu ofereci o valor para ela que eu já pagava, porque eu já conheço essa geladeira, né? Eu ofereci R$100 para ela, logo de cara ela já aceitou esse valor. Porque ela sabe que a geladeira para ela, ela já chamou técnicos para fazer o conserto dessa geladeira, para fazer o orçamento. E ficou um pouco salgado o preço, ela não quis, ela não quis se arriscar para fazer o serviço. Então, ela preferiu vender e comprar uma geladeira nova. Então, maravilha. Ofereci R$100, ela aceitou. Eu cheguei lá na casa da pessoa, não fiz testes nenhum na casa da pessoa e simplesmente só fui pegando a geladeira. Trouxe ela para o meu depósito, pus ela na tomada, realmente ela funciona, a placa aciona o compressor, a placa aciona o ventilador, tudo certinho. Só que ela não está tendo rendimento, ela está, o fluido, a grade está esquentando, a grade não, o condensador dessa geladeira está esquentando, que é um condensador interno e eu vi que estava com micro vazamento aqui, já deve, nessas alturas do campeonato, já deve ter vazado todo o fluido refrigerante por aqui, tá? E eu vi que está estrangulada, olha para vocês verem aqui de perto, olha como é que está isso aqui, tá? Olha para vocês verem como é que está isso aqui, está tudo estrangulado, está apertado, daí não perde a resistência, perde a potência, tá? Perde o rendimento no refrigerador desse com a tubulação estrangulada dessa. O que eu vou fazer para solucionar esse problema, tá? Eu vou cortar aqui, vou cortar aqui e vou fazer uma emenda nessa linha de sucção, vou fazer uma emenda, vou fazer uma bolsa aqui e já vou conectá-la aqui. Beleza galera? Então vocês vão acompanhar isso comigo aí, rapidinho, tá? Vou fazer também aqui uma instalação de uma válvula Schreider aqui, para mim depois testar o vazamento, beleza? Então acompanha comigo aí em tempo real isso aí, sem cortes, beleza? Vamos embora lá, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos abrir aqui e vamos verificar a quantidade de fluido refrigerante. Como eu disse para vocês, quando a gente colocava lá na tomada, isso aqui esquentava, as laterais esquentavam, esquentavam, porque o condensador dessa geladeira é embutido, esquentavam, tá? Só que ela estava com o micro vazamento aqui, já era o suficiente para ter saído tudo o fluido refrigerante. Vamos ver o que nós vamos encontrar aqui, a surpresa que nós vamos ter aqui. Aí, ó, como eu disse para vocês, ela tem o fluido refrigerante, está todo estrangulado, aí você viu, ó, ó, tá? Está tudo estrangulado aqui, ó, vou tirar aqui de lado, ó. Você pode perceber que tinha até uma certa quantidade de óleo saindo daqui, tá? Tinha até uma certa quantidade de óleo saindo dessa tubulação. Por quê? Porque o óleo ficou retido aqui, ó, quando foi estrangulado e provavelmente ele não subiu, porque, queira ou não, quando você liga o compressor, uma certa quantidade de óleo vai para a tubulação, vai para a linha, para as linhas de sucção, linha de sucção e linha de alta. Isso aí é quase impossível de não acontecer, de não ir. Então, sempre vai um pouco, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar o procedimento aqui, já quebrei aqui, tá? Vou cortar aqui, já soltei, agora vou fazer uma bolsa aqui e vou emendar aqui de uma forma bem rápida, simples e prática. Beleza, galera? Para quem não é inscrito no canal, vai se inscrevendo no canal aí, deixando o seu like, que você pode ter certeza que conteúdos iguais a esse, que ninguém explica para você detalhadamente, eu estarei disponibilizando todos os dias no meu canal, ok? José Uchoas, o nome do canal, tá? Você entra lá, nós todos os dias estamos disponibilizando aí uma média de 3 a 4 vídeos, todos os dias, beleza? Vamos começar a lixar aqui já, tá? Aí, galera, agora eu vou explicar para você o porquê que aconteceu esse problema nessa geladeira, porquê que deu esse tipo de problema de estrangular essa tubulação. Vou explicar para vocês aqui detalhadamente o que que aconteceu. Provavelmente, provavelmente, alguém que foi fazer uma mudança, porque eu percebi que isso aqui, ó, ó, esse grampo que prende o motor aqui, ó, ele estava solto. E você pode perceber que ali também, ó, está sem a borrachinha, tá? Está sem a borrachinha aqui, ó, olha lá para você ver. Aqui, ó, está sem a borrachinha, entendeu? E do outro lado também estava, eu que coloquei a borrachinha aqui para mim trazer essa geladeira embora, para ela não ficar pulando dentro da minha caminhonete. Então, o que que nós fizemos? Eu vou retirar, depois vou colocar, vou colocar duas borrachinhas, uma aqui e outra do outro lado, e vou prender esse compressor. Provavelmente, na mudança, a pessoa não teve um cuidado para transportar essa geladeira, e estava sem as borrachinhas, sem essa presilha, e o compressor veio para cá e saiu fora da geladeira, estrangulando essa tubulação aqui, ó. Estrangulando essa tubulação, o fluido refrigerante, ele não circula. Circula pouco, porque é um gás, mas ele é um gás que ele vai se condensando, e vai se transformando de estado gasoso para líquido. Então, ele precisa de espaço para passar, beleza? Eu vou colocar a minha luva aqui para não correr, ter surpresas de cortinhos na mão, beleza? Galera, vai se inscrevendo no canal aí, vai se inscrevendo, vai deixando o seu like, ativando o sininho das notificações, que todo santo dia, vídeos relevantes, iguais a esses aqui que eu estou gravando para vocês, eu disponibilizarei no meu canal, beleza? Vamos lá. Beleza, já estou com a luva aqui no jeito, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lixar essa parte aqui, para não fazer a bolsa. Então, vamos lá. Galera, a parte mais complicada, e mais que você tem que ter mais atenção durante uma reoperação de fluido refrigerante, é isso aqui que eu estou fazendo agora, a parte de lixar a geladeira. Você tem que lixar muito bem lixado, porque senão você não vai ter um bom desempenho durante a abrasagem. Beleza, aqui já está lixadinho, vamos terminar de dar mais uma lixada aqui nessa parte aqui, onde fica a saída do compressor de baixa, saída de baixa do compressor.